É o Monster Charger Black. Ele é um pré-treino. Ele possui cafeína e quelato de creatina. Então isso funciona como se fosse um energético. E além disso, também possui carboidratos, né? Para manter os níveis de energia durante a atividade física. E proteínas que auxiliam na cinza e proteica e no aumento de massa muscular. Pode utilizar no pré-treino, né? Devido à cafeína, que a cafeína acelera o metabolismo, te dá um up para treinar. Então vai te otimizar muito mais aí para você resistir aos treinos. O Monster Charger da probiótica. Eu utilizo também e aconselho vocês a utilizarem. É um excelente produto.